Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu quero deixar aqui uma reflexão que está na carta de Paulo aos Segundos Coríntios que fala a respeito da defesa da nossa fé. Então, é Segundo aos Coríntios 10, a partir do capítulo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição. Das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Nós estamos vendo aí o mundo passando por transformações significativas, né? No meio da cultura, da política, no cenário econômico. E, mais uma vez, a gente deve saber que essas coisas não acontecem aleatoriamente. Tudo há um porquê. Tudo há um motivo. E tudo há... Porque há um destino para todas as coisas, né? E em relação ao mundo, a este mundo e a sua vigência, nós sabemos que a palavra de Deus diz também que o mundo jaz no maligno, né? Para, por fim, este mundo ser entregue a Satanás, para ele implantar o seu reino. Isso, pelos acontecimentos que estão ocorrendo, não demora muito a acontecer. Nós que somos cristãos, deveríamos cada vez mais estar comprometidos com a palavra e com as suas promessas, né? Que é a vinda do Senhor para arrebatar os seus. Então, o Senhor não nos deixará aqui no mundo para sofrermos nas mãos do anticristo. Nós não seremos confundidos com os ímpios, né? Nós seremos arrebatados com o Senhor nos ares. Imediatamente, o iníquo se manifestará, o anticristo, e será o novo rei do mundo. Também o Senhor mandará a operação do erro para que todos creiam na mentira, pois rejeitaram o Senhor, rejeitaram as suas verdades. Está em segundo o Tessalonicense. Então, eu fiquei um pouco... Eu não estou surpreso, né? Mas, assim, a gente fica triste com a situação do nosso país, mas não é só o nosso país. Aqui nós seguimos uma tendência mundial, de uma agenda que está posta e ela está sendo cumprida cronologicamente, né? E tudo isso é permitido por Deus. A grande apostasia há de vir sobre o mundo e é necessário que ela se cumpra. O que você, como cristão, pode fazer para impedir isso? O versículo que eu li aqui, do apóstolo Paulo falando que nós não deveríamos lutar com as nossas armas carnais, né? Que as nossas armas, elas são o quê? Espirituais. Para que, então, leve e cativo todo o entendimento a Cristo. Para que nós oremos, intercedamos por todos os homens, pelas autoridades, para que aquele que vier ser salvo, será. E que vier ter entendimento de Cristo, que possa ser através das nossas palavras, das nossas intercessões e nossos atos. Mas o cristão não é chamado ao mundo para lutar com armas carnais, né? Não é pela eloquência, não é pelo poder que ele tem na mão. Se fosse, nós teríamos ganho o país para o bem. E não é isso que está acontecendo, né? O país foi perdido para o mal. Mas esse mal há de tomar toda a terra. Cada dia mais nós vemos o mal só acrescentando, o mal só aumentando. Mas tudo isso é permitido por Deus, porque esse mundo já se no maligno. Então, mais uma vez eu venho aqui reforçar, né? Que você não deveria estar perdendo tempo com questões políticas. Eu tenho meu posicionamento, continuarei tendo, lutarei até os últimos dias para a defesa da minha fé, que engloba os princípios das Sagradas Escrituras, né? Do que eu creio e do que foi revelado a mim. Tentando com todas as forças e pedindo auxílio a Deus para trazer esse entendimento dentro da minha família, por sua obrigação minha como homem, né? Mas a militância política só tem trago para os cristãos péssimos frutos, tanto na questão de testemunho, como na questão de... numa questão também de reputação, né? Então, assim, é muito complicado nós que somos cristãos que deveríamos estar anunciando o Evangelho, estarmos intrometidos com essa política partidária tão suja, tão podre como é, e muitas vezes também querendo levar o Evangelho, né? O que acaba acontecendo? Por algum escândalo, por qualquer coisa que seja, eles plantam e, por associação, o nome e a causa de Cristo vai junto. E isso não é bom, né? O Senhor, em nenhum momento da sua palavra, o próprio Senhor Jesus, esteve comprometido com pautas mundanas, né? Ele esteve aqui pregando o Evangelho, esteve aqui pregando as boas novas e pregando salvação a todo aquele que crê. Os apóstolos, em nenhum momento também, estiveram comprometidos com pautas humanas, né? Eles estiveram a todo o momento submisso às autoridades, como a palavra de Deus diz que nós devemos ser, e orar por todos eles. O que você vai ganhar entrando em submissão contra alguma autoridade? Nada. Você vai deixar de ter uma vida pacífica para começar a ter uma vida perturbada, né? Então, o melhor que nós podemos fazer hoje é só esperar em Deus. E, acima de tudo, esperar em Cristo pela sua volta, no qual Ele virá arrebatar o mundo. Porque se tu deposita a tua esperança aqui nessa terra, você é a pessoa mais infeliz que existe. Porque não há mais felicidade a ser buscada. Não há mais aqui garantias de um mundo melhor, né? O mundo cada dia piora mais. E nós vemos aí que rumores de guerra, guerras, pandemias, o clima totalmente alterado, isso tudo é permitido por Deus, mostrando os sinais da terra gemendo pela libertação, libertação do Messias que virá para Israel, né? E que virá para nós como salvador do seu povo para nos retirar deste mundo. Estava vendo sobre a votação do aborto, né? E uma pessoa tinha me falado, né? Que a Rosa Weber era uma pessoa católica e tal, que por isso ela não era a favor do aborto. Mas não, ela foi que pôs em pauta essa questão e também já teve o voto a favor, né? De que se mate uma criança no ventre a partir até a décima segunda semana, que são três meses. Já está totalmente formado com mãos, com tecidos, formando a coluna vertebral. É a coisa mais lindinha do mundo para você ver, né? Quando ele está sendo formado com doze semanas. E é muito trágico, é um horror a gente está vendo o que a gente está vendo acontecer no Brasil. Mas nós devemos continuar confiando no Senhor que ele trará a vingança sobre cada um destes cruéis, destas pessoas que estão comprometidas com a agenda de Satanás, a agenda do anticristo. Nós que não deveríamos estar, mas o mundo todo está comprometido com isso. Então, nós não temos nada a fazer porque isso é permitido pelo próprio Deus e nas eras finais do mundo há de se cumprir tudo isso, né? Ultimamente, agora eles vieram falando sobre OVNIs. Lá no Congresso do México ele levou supostos cadáveres, múmias de extraterrestres. A própria NASA já falou que tem documentos, né? Ou seja, órgãos importantíssimos no mundo já de credibilidade aí mostrando ou querendo fazer a população acreditar que existem essas coisas, não é? Então, nós sabemos que existem sim que são demônios, são potestades do ar, né? Mas que eles podem, inclusive, utilizar essa história quando o povo for arrebatado aqui do mundo que extraterrestres o levaram, né? Essa pode ser uma das uma das suposições que eles possam querer dar explicação quando o povo for arrebatado pelo Senhor, o povo crente, né? Porque o mundo estará aqui na degradação, na apostasia geral quando o anticristo chega lembrando que o Senhor também manda a operação do erro. Então, a operação do erro ela age a trazer ali um engano na mente das pessoas. Então, eles vão crer em todos os falsos sinais que o anticristo trará porque eles não terão mais discernimento da verdade. Somente poderão ser salvos os remanescentes judeus e os que não ouviram, tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho. Então, será pregado o evangelho do reino a toda a criatura e assim poderão ser salvos ainda no período da grande tribulação. Mas, se você observar com os olhos espirituais o que está acontecendo no mundo e o Senhor envia os seus sinais você vai prestar atenção que nós não estamos numa época comum, né? O Senhor tem falado ao meu coração espero que ele fale ao seu também e que não é momento de você estar em luta carnal. Você que é cristão, que é crente, nem pense em ficar saindo em ruas para querer fazer qualquer coisa que seja. Esse pessoal que faz parte que eles são colocados para esse pessoal que é escolhido a dedo que estão nas esferas mais altas muito dentro do governo do qual virá o próprio anticristo eles estão abrindo caminho para isso são os responsáveis por essa agenda que virá agenda diabólica do anticristo. Todo mundo já percebeu isso, né? Então você vai tratar você vai lidar com essas pessoas de forma material pessoas revestidas de poder de Satanás nós não devemos agir assim devemos agir com as nossas armas espirituais você que não é cristão que não tem o entendimento da palavra é tudo bem agora nós que somos cristãos já temos tido exemplo do que ocorreu aí durante esses quatro anos de governo do Bolsonaro onde nós quisemos lutar com as nossas armas carnais, né? E aí nós somos exortados hoje a não lutarmos assim largarmos o que é do homem o que é do mundo de lado e olhar para cima de onde virá o Senhor para nos arrebatar. Então não esperemos hoje nada de bom nada de perspectiva boa mas o Senhor acrescentará tudo que é necessário a cada um dos seus nós não devemos nos desesperar por nada, né? História de ficar guardando